Hello gente linda! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim novamente resenhar uma base mate da Ruby Rose. A base de hoje é a número 19. Eu resenhei a L17 e muitas meninas deixaram aí no comentário Nem para! Você vai gostar muito da L19! Nem para! A L19 fica perfeita na pele! Então resolvi comprar e testar juntinho com vocês também a L19. Se você gosta de vídeo e resenha de produtos já vai deixando seu like para você não se esquecer, tá bom? E se você não é inscrito no canal convido você a se inscrever, se inscreve aqui embaixo E também ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Então se você quer conferir como fica a base L19 na minha pele Continua assistindo o vídeo e vem comigo! Nessa base L19 eu paguei R$13 Ó, esperar a câmera focar aqui Ó, R$13 A L17 eu paguei R$12 Então como eu disse para vocês no vídeo O preço está subindo novamente Daqui uns dias está R$20 essa base aqui na minha cidade novamente Então eu vou mostrar para vocês agora Como que vai ficar na minha pele Como eu fiz no outro vídeo Se você não conferiu Eu vou aplicar na metade do meu rosto Para vocês verem a comparação Sem base e com base Eu vou colocar uma piranha aqui no meu cabelo Só para não sujar a minha franja aqui Vou chegar mais próxima da câmera Para me conseguir aplicar Ó, o tom dela é esse daqui, ó Bem amarelinho Bem amarelinho mesmo Que o fundo amarelinho na pele negra fica melhor Não fica acinzentado Vou aplicar no meu rosto Como eu fiz no outro vídeo Agora eu vou espalhar com esse pincel Então apliquei de um lado Olha como que ficou Ficou super natural Bem mais natural que a L17 Então vocês meninas que deixaram no comentário aí Que a L19 fica bem melhor realmente Ficou bem melhor mesmo O que vocês acharam? Agora eu vou aplicar do outro lado Não vou passar no pescoço agora Que depois no acabamento Eu passo direitinho olhando lá no espelho Só para vocês terem um pouquinho de noção No rosto inteiro Prontinho, aplicado dos dois lados Olha isso, gente Ficou super natural Bem mais natural realmente mesmo Que a L17 Muito obrigada Por isso que eu peço para vocês, gente Deixem no comentário a opinião de vocês Se vocês aí conhecem mais Sobre o produto Então deixem no comentário Como as meninas fizeram Falaram que a L19 era bem melhor na minha pele E realmente é bem melhor mesmo Que a L17 Está super aprovada Gostei bastante Obrigada meninas que deixaram no comentário do outro vídeo Agora eu vou dar uma geral aqui na minha carinha linda E depois eu volto para falar mais um pouquinho com vocês Então fica aguardando aí que já já eu volto Voltei, lindonas E o resultado final é esse daqui Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje Se você gostou, deixa o like Para fortalecer o canal E para eu saber que você gostou do vídeo E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho de notificação Para você não perder nenhum vídeo novo Me siga nas redes sociais Eu vou deixar a linkadinha aqui embaixo Meu Instagram, página, Facebook Fica à vontade de me acompanhar por lá também Um super beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau